E aí pescador, vamos mostrar agora para vocês um anzol da marca Gamakatsu, marca japonesa, projetado para pescar com isca soft. Vamos lá? Esse é o anzol Gamakatsu Finesse Wide Gap. O que é isso? É um anzol Wide Gap menorzinho, sua haste é menor, ok? Olho virado para cima, facilitar a fisgada e a curvatura mais arredondada, mais larga. Por que isso? Vai facilitar muito, vai ajudar muito na modalidade o aqua rig. O aqua rig o que é? Na sua tradução é equipamento maluco, vou mostrar para vocês aqui. Você fisga, vou dar uma minhoca aqui, uma minhoca especial. Nós vamos fisgar ela, mais ou menos no centro, que é só para o vídeo. Vai arremessar e ela vem trabalhando desse jeito, com a ponta de vara para cima, dando toquinhos. Ela vem vibrando, ok? Esse anzol vem da cor vermelha. Um anzol muito resistente, com a própria marca já traz essa credibilidade, né? E aí nós temos ele em cinco tamanhos, ok? Em uma ordem crescente aqui dos tamanhos, ó. Esse é o número 2, número 1, número 1 barra 0, 2 barra 0, 3 barra 0. Aí cabe a você, pescador, encaixar certinho ao peixe que você vai pescar, o tamanho da sua isca. Se você quiser de alguma ajuda, é só entrar em contato com a gente, que a gente indica o tamanho. Obrigado. Até a loja do Boto, que você encontra esses anzóis. Abraço, valeu!